Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando França e estou aqui hoje para apresentar a tabela de aplicação dos equipamentos da Gamarra. Para você ter acesso a essa tabela de aplicação, você pode clicar no link que está na descrição desse vídeo e acessar todo esse conteúdo que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, eu já estou aqui com o meu computador e o site das tabelas de aplicação dos equipamentos. Então, aqui nós temos os três equipamentos onde a gente pode consultar a sua aplicação manuais e também se tem algum vídeo tutorial para você assistir. Primeiro, eu vou abrir aqui o da Fácil, vou abrir na sequência aqui o da Fácil para apresentar para vocês o que a gente consegue consultar nessa tabela de aplicação. Bom, aqui abriu a tabela de aplicação da Fácil e o legal é que a gente pode consultar aqui através das colunas, o modelo, a montadora, o ano, o nome da carga que a gente utiliza lá na Fácil, se tem alguma observação vai ter descrito aqui. A quantidade de registros que eu quero mostrar nessa tela, então aqui para mim está mostrando cinco, mas eu posso, por exemplo, colocar para exibir os 50 primeiros, então vai aparecer mais itens. Do lado, como eu comentei com vocês, se tem o manual, o tutorial, o vídeo tutorial, o valor do software, se tem opção de compra parcial, se tem compra total, quanto que é o valor de cada fração para você utilizar esse software. Você pode aqui também buscar, por exemplo, eu vou colocar aqui Agile, um exemplo, né? Então vai aparecer todas as cargas que faz a programação do Agile, utilizando a Fácil. Muito interessante também consultar o transponder que utiliza, então você pode ver na coluna de transponder, né? Qual que é o transponder que utiliza? Já me diz aqui que é o PCF7936 Virgem até 2013, né? A partir desse ano é o PCF7937EA dedicado para a GM. E o legal aqui é consultar os manuais, por exemplo. Então, vou clicar aqui abrindo uma nova guia, ou manual desse software que eu busquei ali na nossa tabela de aplicação. Vamos buscar outro software aqui. Por exemplo, pesquisar aqui por ID48. ID48. Então, eu não estou buscando pelo carro, e sim quais softwares dessa tabela de aplicação utilizam o ID48. Então, na coluna de transponder vai estar aqui todos os softwares que utilizam o ID48. Então, vai ter variações aí, né? ID48 MQB, o ID48 dedicado, enfim, vai ter vários softwares, várias opções aí para você consultar por esse filtro que você colocou. Então, também posso ver tutorial. Vou abrir aqui, ele vai direto no nosso canal no YouTube para mostrar para vocês o tutorial que a gente tem gravado desse software que você buscou na nossa tabela de aplicação. E aproveitando, se você não é inscrito no canal da Gamarra, se inscreva no canal para você conseguir consultar esses tutoriais e não apenas pela tabela de aplicação. Então, eu vou voltar aqui para a nossa tabela de aplicação, né? Como eu falei para vocês, de todo esse filtro, você também pode colocar na nossa coluna aqui, se você quer organizar, né? Por exemplo, por modelo. Começar por ordem alfabética, né? Então, vai começar aqui do Z em diante. Se eu clicar de novo, ele vai começar do primeiro carácter que ela identifica como prioridade, né? Para exibir. Do mais caro para o mais barato também, no valor da compra, do mais barato. Então, tem todos os softwares que são gratuitos, né? Então, o ajuste de alarme BSI 1 é necessário utilizar no adaptador universal. Bacana ver aqui nessas observações. E o valor, que é gratuito. Então, são vários softwares gratuitos que você pode utilizar na sua face. Só observar aqui no campo de observações, se você precisa do adaptador universal ou não. Opções de telecomando, né? Me diz aqui qual que é o telecomando, se é um telecomando original. A frequência desse telecomando também vai exibir para a gente. Ok? Agora, vamos passar para outra tabela de aplicação, que é a da Fácil Pro. Então, agora, voltando para a nossa página inicial do site de tabela de aplicação dos produtos da Gamarra, vamos ver aqui o da Fácil Pro. Ela é bem parecida com o da Fácil, que eu apresentei para vocês. Os mesmos campos de busca tem aqui, para você filtrar, né? Por observações. Aqui, é necessário ter uma conexão com a internet para realizar essa leitura. Isso aqui é do software lá de leitura de senha online dos Kia e Hyundai. Podemos organizar também por quantidade de registro, todos em uma página só, 25, 10, vai depender aí de como você quer consultar. O que faz de diferente na Fácil Pro, né? Os caminhões. Vamos buscar aqui Mercedes. Apareceu aqui. Então, tem aqui caminhões, todos os caminhões que a gente consegue utilizar na Fácil Pro. Tem as opções aqui, né? A coluna de compra, a compra total, o valor desse software total, dividido em 12 frações e o valor também. E, claro, a consulta do manual. Então, clicando ali no manual, a gente vai conseguir consultar esse manual, saber todas as características aí para você realizar essa programação. Tutorial, a mesma coisa. Se tem aquele botão de tutorial, a gente vai conseguir ver esse tutorial que nós gravamos, realizando a programação em um Mercedes Atego 2013. Então, bem interessante aí para você consultar todo esse conteúdo que a gente tem dos equipamentos da Gamarra. Bem parecido, bem responsivo com o que a gente tem lá da Fácil. Tudo que você vai ter de informações na Fácil, que também tem na Fácil Pro, né? Como transponder, telecomando, a quantidade de registro, como eu falei para vocês. E os links aí para manual e tutorial, ok? Vamos ver do Faz Mais agora? Voltando novamente aqui para a nossa área dos produtos na tabela de aplicação. Vamos abrir a tabela de aplicação do Faz Mais. Essa sim vai ser um pouco diferente das outras duas que eu apresentei para vocês, porque nós temos três opções no Faz Mais, né? Que é memória, transponder e funções especiais. E aqui ele já abre direto para mim na opção de memória. Então, vai me mostrar todas as memórias que é possível a gente fazer a leitura no Faz Mais. Então, eu posso exibir aqui 100, então vai abrir todas as memórias que o Faz Mais pode realizar a leitura, né? Leitura e programação do arquivo. Legal, pessoal, que essas informações que está mostrando aqui na parte de memória são funções gratuitas, né? Você pode fazer leitura e programação de EPROM utilizando o Faz Mais sem a utilização de créditos, ok? Na parte de memórias, nós não temos manuais, porque é uma leitura e programação normal, como qualquer outro leitor e programador de EPROM. Eu posso clicar aqui em transponder e vai me abrir as opções dos transponders, né? Que são as dedicações. Então, me dá as observações do transponder, dedicar ID48 TP23, que é o famoso T44, né? Para transformar o T42 para o T44. Dedica quantos transponders você quiser, né? O transponder que você deve utilizar é o ID48 Virgem e a opção de compra total e compra parcial desse software. Então, nesse caso aqui, mostra 240 e uma fração de 240. Então, não é possível fazer compra parcial, somente a compra total. Funções gratuitas, né? O transponder ID11, ele transforma de T5 e D20 para T5 e D11. É função gratuita. Identificação de transponder. Ele mostra a lista de todos os transponders que a gente consegue fazer a identificação. Aí não faz mais, não. Tem nada que faz mais. E temos outras aqui, que é a opção de pré-codificação dos transponders MQB da linha Volkswagen e Audi. Também tem as opções aqui de valores para você fazer essa pré-codificação. E em funções especiais, são todas as funções que a gente consegue extrair algum dado ou gerar um transponder diretamente em um arquivo, por exemplo, no caso de caixinha da Fiat. Então, se eu colocar aqui, eu cliquei já em funções especiais, né? Vou clicar na busca e buscar aqui por Fiat. Então, tem desde os resets, né? Programação, leitura de 105 dígitos. Aqui mostra desse Fiat 500, usando 2012. A ECU, um arelo e a W7GF. Procedimento via SOIC, a leitura de 105 dígitos e reset da ECU. A compra também, a opção de compra fracionada é somente de um valor, então somente a compra total. Tem a opção para eu ver o manual aqui. Então, vai abrir o PDF do manual dessa carga. E aqui mostra imagens, onde está a memória, para a gente poder fazer as opções, né? As funções disponíveis, leitura e o reset do arquivo. Então, voltando aqui para a nossa tabela, vamos aumentar a quantidade de registros para 100. Então, tudo que é de Fiat, né? Que eu coloquei ali no campo de busca. E vai me mostrar aqui. Fiat, vamos pegar dos... Estrada, né? Vamos buscar por Estrada aqui, que fica mais fácil. Estrada. Então, Estrada eu tenho desde 99, então vou filtrar pelo ano aqui o 2022 BC Continental. Utilizo o transponder PCF 7939 IMA e a programação do telecomando automático. Então, tem todas essas opções. Tutorial também. Tem um vídeo tutorial, a gente realizando o procedimento aí na Estrada. Bem interessante. Vou passar adiante aqui só para mostrar para vocês toda essa dinâmica que essa tabela de aplicação tem. De mostrar todas as informações que a gente consegue levar aí através desse site que vai contribuir muito para vocês. Então, essa foi a apresentação desses manuais, dessas consultas de transponder. Enfim, tudo que você precisa saber para você se preparar antes de realizar uma programação, por exemplo. Então, é muito importante nós termos essas informações em um site onde você consiga filtrar, buscar qual transponder utiliza. Essa parte do transponder, pessoal, eu gostaria até de dar uma dica para vocês. Que é, por exemplo, na sua região tem muito Agile, por exemplo. Vamos dar um exemplo desse. Você pode buscar qual transponder utiliza e assim você se preparar no seu estoque de transponder. Quantos transponders você precisa ter aí. Quantas cargas utiliza um T19, por exemplo. Então, você vai saber aí controlar o seu estoque de tudo isso que está dentro desse conteúdo. Que vai ser muito importante, muito interessante você se preparar. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir. Vai ajudar muito o canal da Gamarra a crescer e levar muito mais informações para todos vocês. E claro, se você não é inscrito no nosso canal, clica aí no botão para se inscrever e ativar o sininho de notificações para você ser notificado de qualquer vídeo novo que sair aqui no nosso canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho